Fala galera do AV Notícia, vamos falar hoje sobre os carros fictícios, os carros que estão chegando tanto no Aense e quanto também no E-Factor 2, que anunciou um carro hoje fictício e também, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, bem legal, bem interessante, vamos trocar uma ideia bem bacana. E galera, vocês que gostam e são apaixonados por jogos de corrida em todas as plataformas, se inscreva no nosso canal no youtube.com.br, AV Notícia, onde a gente sempre traz as novidades de jogos de corridas em geral. Vamos começar falando sobre o iRace, que anunciou o seu Dallara IR-01, é um carro de fórmula, muito próximo do que a gente conhece do Fórmula 1, mas com uns detalhes mais tecnológicos e algumas outras coisas mais apaixonantes para a galera da velha guarda também. Eles anunciaram aí um projeto da Dallara, e é um carro de fórmula aí que a gente já vê que não tem retrovisores reais, já são uma forma virtual, um tipo ali de para-brisa, por assim dizer, bem legal também. A gente tem um carro mais robusto, mais largo, com rodas aros maiores também, e a gente tem a questão do motor que, bom, pelo menos, aparentemente parece ser ali o motor V12, que é uma das reclamações que a galera tem, né, sobre essa nova fase da Fórmula 1, que é a questão do som dos motores, que eles perderam aquela característica, aquele som emocionante e empolgante. Então, eles pegaram a tecnologia, e já que é um modelo virtual, então não tem problema de poluição, né, então a gente pode colocar um motor que gere mais emoção para a galera. O que vocês acharam disso? Acharam legal? Vamos falar agora sobre o carro do E-Factor 2, que foi anunciado no dia de hoje, dia 8 de dezembro. É um carro com um nome bem difícil, RCCO EX-021. Nossa, um nome bem complicado, com certeza nada mercadologicamente fácil de ser vendido se esse carro fosse feito em produção. Bem bacana, é um carro muito interessante, eu vou deixar o vídeo aí para vocês, bem bonito, é meio que um misto entre um GTE ali com um protótipo, achei bem bonito ali o desenvolvimento do carro. Toda a estética dele é muito bonita, no caso, ele é um carro elétrico, como o próprio nome já diz, né, zero, ou seja, pensando aí nas novas tendências do mercado, que são carros híbridos e carros elétricos, já conhecido aí como muito famoso, já fazendo muito sucesso a Fórmula E, a categoria Fórmula E. Então, eles usaram esse conceito, usaram a criatividade aí, usaram também pilotos de categorias reais da Porsche aí para dar os seus feedbacks e também eles se basearam em física real, ou seja, toda a potência, né, e a física, a reação do carro também é baseado no carro real, né. Então, bem interessante isso aí, é bem similar ao que o IRC fez também, né, no caso, eles usam todas as medições aí para poder fazer uma equalização de acerto, de entendimento, né, de qual seria a resposta física do carro. Achei bem legal também, achei muito interessante, bonito, na questão do painel aí, todo, aí o retrovisor, né, no próprio painel, achei bem legal esse conceito mesmo, e é uma ótima oportunidade aí, né, que os dois mais conhecidos como simuladores estão indo por um caminho bem interessante. Muitos conhecem o IR Factor 2 como o que tem o melhor time model, o que tem a melhor física de chuva e melhor física de suspensão. E o iRace como um simulador, usado mesmo pela Porsche, usado aí por várias marcas e também comercialmente vendido como um dos maiores simuladores de competição, usando carros que ainda não chegaram à rua, ou seja, não foram comercializados. Muito legal para fazer um quebra de paradigma e até para dar um estralinho aí na galera que é mais hardcore aí, que gosta de falar, que é muito real, que é muito simulador, no carros fictícios, né, então dá um estralo bem legal aí na quebra de paradigma para a galera. E quando tinha lá no Gran Turismo, carros fictícios, muita gente achava engraçado e zoava com a galera do Gran Turismo, do Forza, né. Pois é, o mundo dá a volta, né, galera. Aproveitando isso, uma coisa que eu acho que vai ser tendência, eles testarem carros no virtual, ou seja, as próprias montadoras vão testar esses novos design, modelo no virtual, em parceria com os simuladores. E também uma coisa que eu acredito que cheia em breve, que seria circuitos aí desenhados no virtual, e depois, posteriormente, chegar na vida real, chegar, ser produzido, né, como real. Então, nada impede que novos simuladores aí, ou até os que já existem hoje, comecem a criar circuitos fictícios, ou seja, testando pontos de frenagem, proporcionando mais briga, proporcionando mais disputa, e com aquele conceito fixado, aquele conceito comprovado ali, de mais disputa, a gente possa pegar essa regra e colocar no real. Exemplo disso, essa corrida de Fórmula 1, a última que teve um circuito até basicamente simples, e ó quanto, quanta emoção que trouxe aí na corrida de domingo. Eu acho muito legal, deixa aqui os seus comentários, lembrando que todo comentário, por mais simples que ele seja, ele ajuda muito o vídeo a chegar para mais pessoas. Deixa aí, o que você acha desses carros fictícios? Você gosta? Não? Você não gosta? Você prefere carros reais, carros que existem e copiado ali, toda a física, toda a essência dele, e trazer para os simuladores? Ou você não tem esse preconceito, você gosta tanto de um quanto do outro, e não acharia ruim, caso as desenvolvedoras de simuladores trouxessem mais carros fictícios, mais carros experimentais, protótipos, fórmulas e GTs. Deixa aqui o seu comentário, a sua crítica aí, o que você acha sobre essa nova tendência, que parece ser muito mais presente agora nos simuladores a partir de 2021. Vou ficando por aqui, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho